A missão do Sr. Black e da Rumo à Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta Ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos Juntamos, organizamos e distribuímos informações Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser Várias aparições de OVNIs entre agosto e setembro de 2016 foram registrados no México Conforme a nossa fonte, vocês podem perceber que nitidamente é possível ver uma nave Elin Scaler da Humanidade da Galáxia Essa nave é própria a contatos de solo, pois não possui sapatas de apoio no solo Ela pousa de barriga e deixa vários círculos que é o resultado do formato de seu bojo Os Scalers fazem abordagens de solo em casos de combate ou contatos rápidos E jamais desliga o seu sistema motriz e porta em média 3 tripulantes Todos os Elin Scalers da Humanidade da Galáxia são fabricados em peça única Somente os acessórios são montados depois Seu material de composição é silício e magnésio, com até 40% de mistura Em seu interior, as paredes são extremamente lisas, sem ranhuras de tipo algum E é uma nave hermética, podendo submergir a grandes profundidades em rios e oceanos E ali apenas perde a velocidade, dado a densidade da água onde se encontra Mas na atmosfera, ela pode atingir velocidades incríveis em curto espaço de tempo Algo próximo dos 220 mil km por hora A sua carenagem nada sofre, pois ao seu redor existe um potente campo defletor Criado pelo próprio sistema motriz da nave O mesmo se compõe de dois micro-reatores à base de tório Cujo combustível extraído em atmosferas de planetas de vida Sendo oxidrogênio seu principal gás de uso Os modelos de Elin Scaler da Humanidade da Galáxia variam conforme o uso E existem Elis de combate e esguios, e até mais leves Se bem que em atmosferas prevalece a gravidade gerada pela própria nave E nunca a nossa gravidade Se fosse pesado um Elis Scaler de combate Em média ele pesaria pouco mais de 8 toneladas Sendo seu diâmetro de 14 metros de radial Os de carga granileiros e outros possuem um peso um pouco mais acima Algo em torno de 12 toneladas Mas como foi dito, no céu da terra a gravidade ao redor deles é quase nenhuma Pois a nave promove a sua gravidade As filmagens são impressionantes Não muito nítidas devido a qualidade das câmaras encontradas Mas é perfeitamente possível visualizar as naves Elis Estacionadas ou em acompanhamento a outros objetos Neste vídeo existem várias filmagens diferentes em posicionamentos e locais diferentes Para saber mais sobre os Elis Scalers Existe um livro chamado Roosevelt, o Sobrevivente De autoria de um domingo, segunda-feira Que já foi entrevistado em um Hangout realizado em nosso canal O vídeo deste Hangout encontra-se disponível em nosso canal Em breve um outro Hangout Com mais informações e mais incríveis mistérios revelados deste livro Que conta a história de um alien que conviveu com a gente Sobrevivente do acidente de Roosevelt em 1947 Este alien é da humanidade da galáxia E seu nome era Joan Chegando aqui numa idade parecida a nossa de 12 anos Conviveu conosco até o ano 2000 Onde se tornou em manifesto Entre nós utilizava o nome de Dom Chico Boava Sendo bastante conhecido na região onde morava Acompanhe as imagens E veja que incrível E venimos desde atrás E seguindo Estamos a la altura De Villa Ocaranza Estamos na autopista México-Pachuca A altura Del arco norte E se ve este objeto volador No identificado Há gente parando-se na autopista Para gravar Tomar fotos Estamos no meio do tráfico Ustedes saquen sus propias opusiones Algo que está flotando ahí Al parecer Es un ovni Vamos sobre la carretera México-Pachuca Y venimos desde atrás Siguiendo Estamos a la altura De Villa Ocaranza Estamos en la autopista México-Pachuca A la altura Del arco norte Y se ve este objeto volador No identificado Hay gente parándose En la autopista Para gravar Tomar fotos Estamos en medio del tráfico Efecto Y nos vemos Solo Y nos vemos T головas Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Llema Y nos vemos Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí